Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, mano, exatamente quinta-feira começando mais um vídeo com vocês aí Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos ver como é que tá a loja aqui, mano, que falta ainda pegar alguns caras pra contratar, mano Vamos ver aqui, olha o estilo, olha o estilo novo E aí? Cara, vai falar que esse estilo novo ficou massa, mano, olha aí, que isso, todo respeitado agora, tio, vamos ver Ah, drogar a coisa aqui Bom dia, senhor, precisando de alguma coisa aqui? Ô, mano, tô criando uma lata de tinta, velho Lata de tinta? Só uma? Isso, só uma Correto, é R$2.500 aqui na Bola Gato Autopeças Beleza, qual que é a fonte? Ali, ó, só pegar o dinheiro ali no localzinho ali, ó Eu vou ali dentro pegar a sua tinta Vambora, guys Pô, ficou maneiro essa roupa aqui, eu vou falar que não, velho, é o tupete, velho Ah, da onde você tira esse cabelo? Pô, reaplique, né, mano? Cê é doido, tio? Dinheiro, só pegar aqui seu produto, só o segundo Beleza, beleza Tem que deixar like, hein, mano, deixa like aí, tio Vou pegar aqui a tinta aqui pro cara, é uma tinta só que ele tá querendo Aí, ó Ó, o pessoal tá falando que tem que usar duas tintas, hein, se você quiser botar um cromado, então fique ciente disso Não, já é, pô, tá de boa Cô, é que você é um mecânico, você deve saber, né? Correto, bom trabalho pro senhor Gostei do tupete, né, da hora, pô Valeu, muito obrigado, senhor Gostou do visual, né? É, da hora, pô É chique, né? É outro nível, né, senhor Ô, cê é louco É isso aí, doutor, muito obrigado aí, hein Muito obrigado aí, viu? Nada, volta sempre na Bola Gato Bola Gato, a tupete, você é muito boa, véi Que que é isso, véi Na moral, com muito estilo, véi, essa roupa aqui, véi Opa Tá com problema essa garagem aqui, né, pô Tá com problema não, pô, tá tranquilo Achei que era funerária, pô Porra, carro de idiota do caralho, mano Cara, é o seguinte, o pessoal tá fabricando as peças lá em cima, que aí só tem um, né Hoje, eu vou terminar de contratar um monte de gente Vai ter um monte de gente fazendo a peça E vai ter um monte de gente aqui vendendo, mano Eu só vim aqui pra recolher a grana, tá ligado, véi? Ih, tá vendo mais um cara aqui Vamos ver o que ele tá querendo aqui, véi Só um segundinho, mano Tá ouça a loja aqui, hein, mano Ô, senhor É que vende peça? Exatamente, você tá precisando do quê aqui na Bola Gato? Tá querendo saber os preços Preço? Preço? Tem vários preços O que o senhor tá precisando? Tá, o preço das peças todas Tá, mas... Tem várias peças, o senhor O senhor tem que ir a Bola O senhor vem com o específico aqui, o valor, entendeu? Mas o que o senhor tá precisando? Não, eu queria saber realmente o que vocês têm disponível Porque eu tô pensando em comprar o carro Aí quando eu comprar, eu também já tô botando no orçamento A questão das peças Ah, o kit, correto? O kit? O kit tá saindo por R$ 62,700 O kit pra você botar tudo no seu carro Pra deixar ele rápido, né, se tá querendo Ah, a performance dele Exato, exato R$ 62,700 O kit completo A tinta, aí a parte visual Que eu já vi que tem tinta Tem mais alguma coisa de visual Que precisa... Tá, a nossa parte é só a tinta Se você quiser mais alguma coisa É lá mesmo na mecânica Entendeu? Então, é... Roda... Roda, tudo aqui Tudo, tudo incluso no kit Isso, tudo Tudo que o senhor precisa Tá naquela performance Tem desconto pra pagamento É visto? Olha, infelizmente Esse é o valor Bem à vista mesmo, senhor Tranquilo? Ok, então, se você vai precisar É só voltar aqui na bola gata Tranquilo Eu vou querer um balde de tinta Balde de tinta? Só lá dentro Chega aqui Vamos pegar ali O senhor pode pegar o dinheiro ali No canto ali Vambora Vambora, guys Eu vou dar um cortezinho aqui E já volto com vocês, mano Eu tenho que... Mano, a gente tem que dar um jeito Nisso aqui logo, velho Tá difícil, mano Tá difícil, velho Já volto, calma aí Por que é que você tá rindo, porra? Que cabelo é esse? É, mano? É, cabelo novo, porra Tem que ficar igual o chefe, né, velho Ai, meu Deus Vou te perguntar aqui, mano Tem peça pronta aí já? Mole, eu acabei de chegar Eu fui lá na ilha, velho Ah, é? Meu amigo Tô precisando lá de... Até de tinta Tá acabando, velho Nossa, então precisa vir alguém aqui Que eu não vou dar conta Nossa, mano Eu vou ter que dar um jeito, cara Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer a transmissão agora Fiz sete transmissões Sete transmissões, mano? E fiz o primeiro processo ainda Eu tenho que ir na linha inteira ainda Nossa E você vai conseguir fazer quantos ali? Ó, tem umas tintas ali Dá uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver se eu posso conseguir levar a tinta Tinta acabou, velho Ah, mas aqui não tá pronta ainda Ah, isso aí é pra... É pra fazer lá Deixa eu ver Nossa, mano Não tá ou sem gás Ó, daqui... É... Fecha oficina Nossa, velho Acabou a tinta tudo Já foi tudo embora Ah, mas também o cara lá comprou vinte, velho Tinha que ter... Ah, teve o cara que comprou dez, velho Não tem o que fazer É, vou... Vou ver o que eu vou fazer aqui, velho Eu tô... Eu vou fazer, ó Vai dar oito cada um A transmissão, é... Você vai fazendo o freio também E... Não, então O que você passou pra mim aqui Tá, está anotado, né? É, aí eu vou... Eu peguei o tanto de item lá Eu vou fazer Eu dividir e dar oito peças Você não conseguiu pegar a tinta, né? Não, tinta não Nossa, vou ter que dar um jeito De botar alguém pra fazer isso E pegar esses negócios logo, velho Vou lá pra cidade lá Vou ver se eu consigo lá É que oito horas vai chegar o pessoal aí também Exato, exato Eu vou ver Mas vem pra cá que eu explico, velho Como é que funciona Sim, sim Faz o seguinte Pega e faz aquela tinta também depois Quando você terminar aí Tá, vou fazer Beleza Deixa eu pegar aqui, guys Vou pegar o carro da empresa Não vou ficar andando com aquela porcaria de carro ali não, mano Nós é chique agora, tá ligado, velho Por que que eu tô com esse tipo de carro, guys? Ué, ué, cadê? Por que que eu mudei o visual, mano? Por que alguém tá fitando a favela, mano? Eu tô achando que aquela civil tem alguma coisa, tá ligado, velho? Ué, mano Que que tá dando aqui, mano? Vou guardar, velho E depois você vai embora, tio Voltando aqui, guys É o seguinte, mano É o seguinte Eu não posso sair direto lá da... Da... Mecandieta na favela Por quê? Porque vai ficar muito na cara, né, mano? Bom, vamos pensar, né, mano? Tá ligado? Todo mundo de uma loja, pá Aquele cabelão vai entrar na favela pra dormir lá, mano Todo mundo... Não tem nada contra, tá ligado? Pode fazer isso Mas vai ficar muito na cara aqui no RP, tá ligado? Se eu fizer isso Vocês sabem como é que é o negócio O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar uma casa aqui pra cima, mano Alguma casa Vou ter que comprar alguma casa Mas, mano, o dinheiro tá entrando, velho Olha só quanto que dinheiro já tinha Quase 4 milhões, mano Quase já, velho Quase recuperamos o dinheiro todo, velho E eu tenho que pagar só 1 milhão por isso E agora depois o resto do lucro, velho Tá entrando muita grana, mano Tá difícil de contratar Porque eu não sei, mano Esses caras daqui já tá tudo empregado Tudo desgramado já de... De alguma favela, alguma coisa assim E não tá dando pra contratar os caras, velho Agora é o seguinte Eu quero uma casa top aqui, mano Uma casa top, velho Eu tô tentando olhar Quero saber se essas casas aqui Dá pra comprar aqui, ó Uma com piscina Alguma coisa assim, tá ligado? Não é que o cara bate o olho, mano Esse aqui é casarão, tá ligado? É isso que eu quero, mano Quero ver se essa casa aqui Tá dando pra comprar, mano Deixar meu carro paradão aqui Deixa eu ver Pô, meu cabelo ficou muito massa Mas que isso, velho Olha isso, velho Pô, parece um Johnny Bravo, né, mano Que isso Parece que eu tô com cogumelo Eita, porra Parece que eu tô com cogumelo na cabeça, velho Que que é isso Aí, essa casa aqui tem garagem Pô, tem garagem, mano Será que dá pra comprar aqui, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Casa bonita, hein Podia ter como comprar, hein, mano Deixa eu ver aqui Olha, 7 milhões Que isso, mano Não, 7 milhões é demais, mano Eu não tenho 7 milhões, não, velho Que que essa casa tem por 7 milhões, velho Deixa eu ver aqui Tem quintal? Tá, tem quintal Como é que eu desço no quintal, mano? Porque eu vou te falar Que não tem interior pra eu poder passar, né Essa casa Tem interior? Vou lá do outro lado Vou dar uma olhada Qualquer coisa eu tô Querendo comprar casa, mano Ó, tem lugarzinho aqui pra ficar, ó Nossa, mano Não tem interior, não, velho Não vou querer casa assim, não Eu quero casa com interior, velho Piscininha Vou dar uma olhadinha, mano Sabe aquela casa do... Aquela casa do Frank? Não sei de quem eu ganho agora Vou ter que dar uma olhada, velho Tem uma casinha que dá pra gente pegar Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Cara, é o seguinte Já andei por tudo aqui Não acho uma casa com interior, tá ligado? Eu não quero entrar por blip, mano Eu quero poder entrar na casa, tá ligado? Poder entrar Tá ligado? Eu não quero blip, mano É muito chato esse tipo de casa Que é tudo mesmo interior O que que eu vou fazer, mano? Vou tentar achar alguma construtora E construir minha casa, mano Em algum terreno dessa aqui, tá ligado? Em algum lugar por aqui Ou em outro lugar Vou falar Alguém construiu uma casa pra mim E eu compro, tá ligado? Só que essa casa tem que ter interior, mano Eu não vou ficar Negóis de blip, não É chato pra caralho, velho Tem que ter garagem Tem que ter lugar pra eu entrar Tudo certinho, mano Vamos fazer isso aí Dinheiro tá entrando Dinheiro tá entrando A gente pode comprar, filho Tá de boa, mano Dinheiro agora vai entrar com força, mano Com aquele investimento que a gente fez, velho Vocês acharam que 2 milhões era muito? O pior é que eu não sei se vocês estão gostando dessas paradas, velho Porque, tipo assim Eu não vou ficar focado nisso aqui, não, tá? É só essa semana Acho que até hoje ainda Eu já vou de ali pra favela Fazer algumas coisas, tá ligado? Mas eu tenho que terminar de contratar os caras Tá difícil, como eu falei pra vocês, mano Então... Deixa eu dar uma passada por aqui Tá de boa, tá de boa Já conseguindo dar uma olhada Eu vou lá pra alguém construir, vai Vai com o agiota lá Sabe de alguém, né? Aquela porra, sabe tudo, mano Vou perguntar a ele quanto que o cara vai cobrar Pá, e a gente desembolsa a grana, velho Vamos ver aqui, já volto Bola gata, a tua peça que precisa, né, irmão? Aprender a suspensão, Padre Só a suspensão? Isso Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente tem no estoque Só um segundo Cara de trouxa do caralho, mano Tô dando uma ajudada aqui, cara Por enquanto Cadê a suspensão? Cadê? Cadê a suspensão? Não sei qual que é o valor da suspensão de cabeça Vamos ver se o cara aqui já tá treinado já Cadê ele? Que isso, mano? Tanta gente aqui, velho Ô, o cara tá caçando rato, eu? Trabalhar O que isso que eu tenho? Tá caçando rato aí, velho? Tá bem, irmão Tá caçando rato? Não, pô, ainda tô meio... Ah, tá Se quiser qual é o valor da... Da suspensão? De cabeça aí? Suspensão tá... Se eu não me engano... Doze Doze, né? Correto, correto Não, não, pô Mas eu nem... Então, doze mil Suspensão É de ouro, é o que? É a... É uma suspensão, doutor Aquele negócio que o carro tá ligado, fica suspenso Ah, doze mil É, eu posso tentar dar uma olhada de novo no senhor Que se tem desconto, só um segundo O senhor tá querendo desconto? Tô Pra pagar a vista? Isso, é a vista Então calma aí, então Deixa eu ver aqui se tem algum desconto A vista Tem um desconto, tem um desconto Dez mil Tá Cadê a suspensão? Correto Só passar... Eu pego o dinheiro aqui do lado, aqui, ó Que a gente tá sem maquininha Tá sem maquininha por enquanto Tem Pix? Não tem Pix, não? Tem Pix, não? Ainda não, ainda não, ainda não Nem existe isso na minha vida O que? Como assim? Não existe, não Não existe, não Não existe, nem sei o que é isso, pô Isso é de outro planeta, pô Você nem quer Pix Eu não sei Você tá na frente do meu tempo, véi Que no meu tempo não tem isso, não Deixa eu ver aqui Deixa eu passar aqui A suspensão Aê, bom trabalho pros senhores aí A bola gata agradece Se quiser aprender mais alguma coisa Só voltar aí, entendeu? É Correto Aqui, melhores produtos, melhores preços Pode voltar aí Melhores preços Sim, sim Divulga nóis lá que você tem desconto Desconto de porra nenhum Seus trouxas do caralho Vai ter desconto na cadeia, tio Deu uma enchidinha aqui, mano O pessoal tá, tá osso aqui, véi Eu vou fazer o seguinte É, vai vir um rapaz aí É Quer dizer, eu vou te mandar Só um segundinho aqui O que? É o Louro José, mano? Aham, não sei o nome do visual novo Caramba, mano É, véi É o visual É o visual Depois da água oxigenada, mano É, caralho Ô, deixa eu te perguntar Já que você é um cara aí Que sabe onde tem tudo E nada faz, tá ligado? Tudo tem Então, parado seguinte Tava querendo uma casa Só que eu não achei nenhuma Como não, mano? Então, olhei lá pra cima As casas tudo com porta fechada Entendeu? Tava querendo com a porta aberta Aí tipo, você tá querendo saber Se você consegue alguma construtora Pra construir uma casa aí Que dinheiro não é problema, tá ligado? Bota o pet aqui Então Você quer uma casa com a porta aberta, mano? É, tipo assim Que eu entro na minha casa, entendeu? Eu chego lá na minha casa E entro assim, ó Reto na cara dela, entendeu? Ah, você passar pela porta, né? Exato, exato Você quer tipo um... Eu quero entrar pela porta da minha casa Olha só, hein? Você quer que eu faça uma máquina de teletransporte, né? É, não Não quero, não quero Eu quero passar na minha porta Tá ligado? Eu quero chegar na porta e passar por ela Entendeu? Caralho, mano Então, mano Isso aí costuma custar caro Ué, velho Mas facada não, velho Na moral Vê certinho isso aí Com a construtora Vê o valor E você me passa, né? Você só pede construção ferrada? Só, porra? Ah, não, não Mas é que tá as casas lá em cima Tudo feio Caro pra caralho, velho Então, mano Não precisa ser lá em cima não, entendeu? Se você achar um terreno aí A gente compra terreno e... Vou te arrumar um barraco aí, mano Não, barraco não Barraco já tem já Quero uma casa Se você achar uma casa, casa ou um casarão? Ah, faz um orçamento de duas aí Entendeu? Meu Deus, mano Isso aí Servo de falar, hein? Hã? Servo de custar caro, hein? Não, vê lá Vê um orçamento de duas casas Uma mais ou menos Uma mais ou menos Uma mais cara, entendeu? O negócio é que eu não trabalho com coisa mais ou menos, não, pô Ah, calma aí, velho Então, os rapazes ali estão dispostos a trabalhar E o horário dos dois aí Na parte da... Tipo assim, depois das seis até a madruga, entendeu? Depois das seis da tarde? É, até a madruga Tipo assim... Até a madruga, entendi É, eu posso ficar de olho aí Se eles estão trabalhando ou não, aqui, né? Entendi Então, eu tenho que perguntar Caiu um dia na nossa conta aí Para o pagamento aí, mano? Tá caindo quatro mil aqui A cada... Eu não consegui ver quanto tempo, né? Tá de boa Tá ganhando quatro mil, tá bom, pô Salário bom aí, inicial, entendeu? Mas vai ter que trocar uma ideia, mas tudo bem Deixa pra depois Eu quero trocar ideia É, eu tô contratado agora Quer trocar ideia? Vamos A mão na massa lá é esforçada, hein? É esse aqui que você falou Que ele tá gerenciando por enquanto E depois vai virar faxineiro? É, exatamente Tem uma mão boa pra segurar na vassoura aí Não, não Tranquilo Os senhores podem avaliar Entendi, entendi Se não tiver satisfeito também Não tem problema Entendi, entendi Cares, eu dou um cortezinho aqui Já falei o negócio da casa Vamos ver o que vai dar, mano Já volto com vocês E aí, bando de trouxas Cadê minha grana? Cadê a grana, tio? Cadê a grana? Tem não, tem não Tem não, né? Tem não Eu vou até dar uma olhada lá dentro Se tem produto, hein? Vocês estão metendo louco, hein? Eu tenho, chefe Caralho, mano O dia tem que render Vai ter que ter dinheiro Entrando em todos os lugares Pra nós, caralho Todo de trouxa Caralho, pra mim, tio Pagamento de novo, caralho? Tá achando que é banco aqui? Eu, hein? Cadê? Vê certinho Vou ter que dar uma olhada ali Eu vou botar a muda aí, pô Perdeu a língua? Não, não Eu tava olhando aqui Que eu acho que eu tenho dinheiro Ainda daquela mochila pra lidar Ah, pode crer Deixa eu dar uma olhadinha No estoque, como é que tá ali Deixa eu dar uma olhada Nesse estoque aqui, guys Que é osso, hein, mano Mesmo eu falando que Eu não queria vir aqui agora Chegou, cara, não dá, velho Chegou, chegou Deveria ter vindo mais, né Mas tá de boa Chegou aqui Tá fraco, deixa eu te falar Tá fraco, né Deixa eu ver aqui Duas folhas Caralho, tem um monte pronta, velho Não tem que fazer mesmo, não, guys Os caras que não tá vindo comprar, velho Tranquilo, tranquilo Boa, boa, boa Ah, não sei Ontem eu ouvi no meu ouvido Que vocês iam fazer em Itaú Não sei se chegaram a fazer Acho que não, né Rapaz Até fizemos Olha Te conta Fez ou não fez, caralho? Ah, meu primo fez aí, tá ligado É que é o seguinte O L quebrou no fim do mar Tá ligado Mas é tipo assim É o básico, tá ligado Se o L bate na água Quebra Não, pô Sei lá, teve uma radiação Só que eu pensei Que fundiu o motor do nada Aí um desburro aí Tipo Inventou de helicóptero Aí eu falei, né Como eu sou muito inteligente, né É, entendi É, inteligente pra caralho Sou de moto Vou de moto Trouxa pra caralho Porque vai que, né Se não confio nele Vai que a polícia tem L Aí a gente foi lá pro Itaú Com o refém e tal Ficamos negociando Aí Um cara roubou nesse helicóptero Ah, sei lá Esconde, caralho Vai, vai, vai Manda ficar calado aí, pô Vai lá, refém Lá, não sei se na viatura Lá, vai lá Os caras pediam uma glock Não, prepara Bota mais Já tira da sala aí Vai ver Eu tô aqui na, sei lá, mano Não, pediu um five Pedi um five Bom, seu doutor O cara deu uma glock E o cara deu uma glock Ele nem prestou atenção Ele tá todo emocionado Que ele nem tá prestando atenção Mas tem cara roubou ele? Ali o cara, mano Tem cara roubando o L Vô, tem um cara Tentando roubar o L, vô No meio do voleiro Se ele entrar, tá aberto Se ele entrar, tá aberto Vô, do céu O cara tentou roubar o L, vô Ali, vô, ali, vô O cara vai roubar o L, vô Ele vai roubar o L Meu Deus, espera aí, mano Espera aí, olha lá O cara roubou, olha lá A polícia, a polícia A polícia Ai, meu Deus Eu tô acreditando nisso A polícia foi lá A polícia foi lá Não vai não, café Vai não, café Não vai não O cara vai roubar o L, vô Ao vivo, vô Ao vivo, vô Ao vivo, vô O cara roubou O cara roubou o L O cara... O cara roubou o L 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 Eu não tô acreditendo Quem pegar a bota O café desse Esse merda pra lá, mano Vai feder Nem ferro Nem ferro Não, velho Não, isso aí é mentira, velho Isso aí é mentira Não, não pode ter acontecido isso não, velho Vocês roubaram o helicóptero? Ô, chefe, mandei 100 mil Agora pro chefe aí Chegou, chegou aqui A reportagem lá Depois a gente clonou o saci dele Aí depois de um do nada Aparece um cara E roubou o nosso helicóptero Como assim, velho? Mas vocês não trocaram o L? Hã? É, tava com a placa clonada, né? A gente pediu outro L Meu Deus, mano Pediu outro L Daí a gente conseguiu Tava tudo dando certo Entendi Daí meio que ultrapassaram o limite, sabe? Da cidade, sei lá Ah, chegaram na constelação Entendi O bagulho começou a fumaçar E os dois ali caiu O repórter falou Nossa Ô, eu sou esperta, sabe? Tô esperta Eu fui de moto É, tá bem, tá bem, né? Alguém tem cabeça aqui, né? Eita que pariu, velho Tomara que o piloto tenha morrido E não tenha voltado mais, hein? Ainda bem que eu vi saco Trouxa do caralho Ô, novinha Parabéns É, o nível de vocês Só vai melhorando, tá ligado, velho? A gente vai aprimorando Tem helicóptero roubado É assim mesmo, pô Caramba Dá o papo Dá o papo, dá o papo Cadê a grana, tio? Cadê a grana, tio? Eu acabei de passar, pô Acabou de passar, acabou de passar E tu, irmão? Cadê a grana, tio? Pô, acabei de passar também Porra, mas tá achando Que a minha mansão Vai ser paga como? Quer dizer, mansão não Tem mansão não, não Tem mansão não, tio Minha casa ali, caralho A casa ali, o barraco, caralho É que tem que pagar o barraco, pô Tem que pagar o barraco ali, pô Na real, na real, velho Cadê? É o seguinte, eu tinha que subir os caras aí, né? Não tinha que subir os caras, não? E aí, os caras, a gente viu? Tinha o Alves Isso aqui não, isso aqui continua eternamente Eu vou falando no Alves Tinha o Alves e mais alguém O Alves tá aí, não? O Alves? O Alves tá, mano Tá aí, Alves? Tá aí? Eu tô, tô, tô Aê, Alves Você tem dois segundos de chegar aqui onde eu tô, mano Aí, ó, durou um Caralho Aí, aí sim, velho Ô, rapidão, velho Aí, isso aí Então, é o seguinte Tem que subir você, né? Você e mais quem que tava junto? Era você Que tá bem antigo aí E, eu acho Mano, eu não lembro Mas tem uns dois milheiros que tá faz tempo aí já Só que eles passaram tempo viajando aí, tá ligado? Então você não sabe quem é os dois? Ah, o JV, o Baiano, eu acho Então, então eu tinha que fazer um teste com vocês, mano Pra fazer essa parada, tá ligado? Pra poder subir logo, mano Tem que ter muita gente no movimento, entendeu? E eu tenho que entrar, porra A mansão não constrói, velho A mansão ali, aquela casinha ali embaixo ali, ó A casinha de bandeira ali, porra É, pode crer Sim, sim, pô É o seguinte Então faz o teste com você mesmo, então Depois faz com os outros, ó Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Quero ideias, quero ideias aqui pra esse idiota Chega aí É, que ele vai querer subir Tá, querer virar aí um soldado aí, entendeu? Um soldadinho? É, tá querendo virar soldado, velho Então vamos fazer um teste com esse idiota aí Só um papinho, calma aí O que que deu aí, o que deu aí? De resistência É civil, é civil? É civil, é civil Os caras Aonde? Não, não Não, você tá querendo ver aqui Tem cara, tá ligado Placa 26 Ih, 26DF, mano Você é de civil, hein, tio Já te vi, hein Civil, não tava não Tava na civil, tava lá Civilzão, hein, tio Ficou paralisado Cadê seu calcanhar, caralho O cara não tem calcanhar, mano Que isso? Os dois não tem, velho É a nova tecnologia da China, porra É a outra Entendi, entendi, mano Pode crer, velho É o Nióbio, né, velho Botou Nióbio na canela, né, velho Pode crer, velho Sim, sim, tá de goia Entendi, entendi Já tá tudo certinho? Já foram comprados aí? Te passaram a mandioca já, irmão? Passaram aí pra ele ali, mano Passou pra ele Tá até parado Não se mexe, né? Ah, então Ele falou Acho que ele se surpreendeu Surpreendeu com a mandioca, mano Pode crer, pode crer E vocês, tão querendo nem um trabalhinho, não? Que tipo de trabalhinho? Tô querendo que vocês roubam as paradas aí, tá ligado? Ah, deu papo aí Se eu puder fazer Tô vendo ali que, tá ligado? Tem uma lojinha ali embaixo, tá ligado? A lojinha ali que abriu ali embaixo Não sei se você chegou a ver Ah, vi a lojinha de peça de carro Exato, mano Quer roubar umas peças de carro, não? E vender pra favela? Ah, pode ser, irmão Pode ser Mas qual é a fita? Você tem uma visão de lá? A visão é uma visão Todo mundo tem visão de lá, caralho Você não tem visão de lá, não, porra? Não, irmão Porra Tô falando a visão de como Tem duas pessoas Tem três, tem quatro Ah, é contigo, porra Senão eu vou lá e roubo, caralho Você tá ladrão, caralho Porra Vai lá, vai lá, vai lá Demorou, demorou Tenta roubar lá, é nóis lá, irmão É Só trazer pra nós Senão eles compram aí de você as peças, tio Demora, passa aqui o QR Code Dá, irmão Turbo, né, velho Turbo é sempre bom, né, velho Botar nos carros, né, tio Sim, sim Pode crer, é nóis, é nóis, irmão Ah, ô patrão Só roubar e traz pra nós O cara é do 1kk, patrão É o cara do 1kk? É ele mesmo É ele mesmo Fala aí Eu tinha falado com ele O negócio lá da divulgação e tal Aí do nada ele me chega e fala É sobre o que mesmo? Que divulgação Do evento dele aí Os caras vêm cara de civil do caralho, tá ligado, velho E como é que ele conseguiu dinheiro pra 1 milhão? Ah, cabera Fala aí, irmão, tranquilo? Fala aí, meu camarada, de boa? E aí, tá prosseguindo aí o negócio da festa? Poxa, é claro Tava esperando você chegar aí na cidade Boa, boa, caramba Como é que a gente vai fazer esse negócio aí? Você que sabe Quero acertar agora Quero acertar agora a parada? Agora Coloca aí agora E quando é que vai ser essa festa? Aí eu tenho que decidir ainda, né? Aí já é outra coisa Sim, sim, sim Fala uma tentativa Eu trabalho de enganar Outra perguntinha Você vai trazer algum cantor aí pra tocar aí? Não, não Vai ser só DJ mesmo É musiquinha básica, entendeu? Pode crer Pode crer, é básica, né? Trouxa do caralho E aí, como você quer fazer essa parada aí? Você que sabe Mas você já tá com o dinheiro? Tô Tava esperando desde manhã, tá ligado? Faz o seguinte então, pô Passa pra idiota aqui, ó O dinheiro Tem o banco da firma aí, pô O banco da firma? Passa aí Passa pra idiota aqui o dinheiro aqui Só fala aí Bota lá na conta aquela que você usa lá na Ilha Caimã, lá Pode falar pra ele aí Vou colocar lá do Ijiota lá? Não, não A sua conta lá da Ilha Caimã Ah, dele É, pô Da... Dois Porra, aí eu vou dar um retom na sua cabeça, velho Porra, falei a conta dela, mano Ela falou a minha, velho Puta que pariu É lá, é lá É um local massa, pode Vê lá, vê lá Deixa eu conferir, deixa eu conferir Puta que pariu, velho Imputível que ela botou minha conta, mano Os caras tão usando minha conta lá embaixo, velho Ai, ai Vixe, eu falei sua conta, você fala a minha, né? Meu pai do céu Ela tá de boa Ela já mandou aqui Puta que pariu, velho Não dá não, velho É muita cabacice, velho Guys, por que que eu mandei o cara roubar lá? Eu quero testar a segurança, mano Ah, lógico, né, mano Ele vai roubar e eu vou pegar de volta, entendeu? Pô, é assim que tem essa segurança Ele vai ser burro, mano Eu não sou burro não, cara Eles não vão tirar ninguém na data, não Eu sou irmão, entendi E aí? Eu sou um pouco burra, tá aí lá Nunca me sei Pouco burra não, é de mal Eu tô de boa Pode mandar Pode mandar Pode mandar, que ela falou que ele chegou lá Tá chegando aqui na... Na quantia da empresa Cara, o cara vai passar um milhão, guys Dinheiro tá entrando E a mansão vai ser criada Pode crer, pode crer Ele falou que mandou dinheiro Chegou aí? Chegou Chegou, chegou? Chegou, né? Chegou, né? Chegou, né? Chegou certinho É o seguinte, então Fala aí, fala aí É... Faz o seguinte Você fala certinho Dia, essas coisas Com antecedência, entendeu? Não, não Pra gente poder se organizar certinho aqui, né? Tô vendo, tô vendo Tô vendo só o horário Mas pelo que eu vou fazer Vai ser mais ou menos lá pra... Pra quinta-feira, mais ou menos Quinta-feira Mas você quer adiantar alguma coisa Você quer fazer aí, mano? Pra gente ir assim... Não, por enquanto não Por enquanto não Entendi, entendi É que meio que a gente ficar de surpresa É osso, né, mano? Que... O que eu tava pensando aqui em fazer É mais só pra delimitar mesmo Pra não ver aqui certinho A área toda, entendeu? Entendi É, aqui no redondo aqui, ó O cara já falou já Que não pode passar ali, né? Dos outros lados Ah, entendi É só aqui nessa região aqui, ó Estacionamento Barzinho e tudo, mano Seu trouxa do caralho O barzinho de baixo também Ou só lá em cima? De baixo Pode usar o de baixo também Não tem problema não Tranquilo, tranquilo Vai, só o cabaço do caralho Sobe, é Sobe a escada aí, vai Cada grau desse é 50 mil, vai Ah, caralho Pode crer Cada degrau desse é 50 mil Vai, só o cabaço do caralho Tem um DJ aí pra arrumar pra mim Esse valor aí Tem um DJ aí, o cara aí O cara é bom O cara é bravo? O cara é bravo O cara já tocou com a loka, velho Opa, então A loka é louco, tio Os caras já tocou com ele Ah, até amanhã Até amanhã, mais ou menos Eu já passo certinho o grife Que eu vou começar a fazer a partida divulgação Dá pra jogar totó aí Se o cara estiver meio bêbado, tá ligado? Não, tô ligado Pode brincar de pé aqui e meia Tem muita coisa aí, mano Só Não, não Só você ser trouxa Como você é assim, ó Você nem vai pra brincar Esse cara tá pegando ímpar Esse dinheiro aí Eu vou tentar recuperar tudo Não é só festa É isso aí, ó Não, não tem como Você botar um milhão E não recuperar, né? Não, não recuperar, tá ligado? Só pode botar lá Que, tá ligado? Que aqui é a segurança Reforçada Não, eu sei, eu sei Vocês são aqui Por isso que eu vim fechar com vocês aqui Exatamente Eu vou ser bem sincero pra você Teve... Não sei se alguém escutou Eu falando aqui Sobre... Sobre... Tá contratando vocês Alguém escutou? Recebi pelo menos Um a cinco, seis propostas Abaixo de trezentos mil Tá ligado? Pra fazer a festa Nossa Mas como esses caras escutou? Só foram falando com nós Eu não sei Tá no meu celular aqui Abaixo de trezentos conto Eu falei pra ele Eu falei Não, eu já falei com os caras lá Eu perguntei pros caras Quem foi que mandou pra mim Mas ninguém passou o seu número? Como é que esses caras Têm seu contato? Aqui, ó Quer ver? Vou abrir só uma pra você Me boler com vocês aqui, ó Um minuto Tenta falar com esse cara aí Marca com ele em algum lugar Vamos ver A gente consegue tirar a info dele O cara mandou aqui, ó Falou, ó Já tem um valor Eu perguntei Refresce com a minha memória aí O cara falou 100k Oi? Eu falei 100k da onde? Ele do evento Pergunta onde? Ele tá por aí Pergunta onde seria Onde seria essa festa? Perguntei, mas ele não respondeu ainda Ah, ele não respondeu, né? Não respondeu, cara Algum desses aí respondeu não, né? Eu já tinha fechado com os caras lá Eu só tava esperando Caiu o investimento aí, entendeu? Ué, mas calma aí Se esse cara Se esse cara sabe alguma coisa Vazou a informação, vai Não tem como isso não, hein? Por isso que eu tô falando pra você Ah, eu vou conversar com o Caveira Depois se ele falou com alguém Isso aí, mano Aí o DJ aí Esse cara é um bom DJ Esse cara é bom Já vi ele tocando aí O cara é bom O maior pegador de mandioca da favela é ele O cara é bom na mão aí A mão dele é habilidosa Pode botar ele ali E aquele bichinho É sinistro, velho Aí, ó, ó, aí, ó Sem coisa o cara já é bom É, velho O cara faz hit beatbox, tá ligado, velho? Caraca Não, beatbox não, mano Não, beatbox não, velho Não, mano Beatbox é batalho de rap, caralho Isso aí é de Deus Não, falando beatbox com a boca, caralho Tá de boa, tá de boa Você não tem muita habilidade com a boca ainda, não, né? Pode crer, só com a mão A parte da lista de convidados, vocês conseguem fazer controle lá na frente, lá antes de entrar? A gente faz, então Consegue, consegue sim, consegue sim Consegue, né? Que aí eu vou ver certinho Aí eu vou passar a lista de convidados pra um de vocês, entendeu? Demorou, demorou Vamos andando aqui, vamos andando aqui Vamos, vamos lá Você conhece mais o local, olha Você trouxa do caralho Já passou um milhão, eu quero que se dane, tio Dinheiro tá como? Dinheiro tá como? O dinheiro tá fluindo Quase cinco milhas Aí vocês poder fazer a... Fazer o controle na entrada Que eu vou cobrar, tá ligado? Tem que cobrar, tem que cobrar 10-15 de pau, mano Pelo que você pagou, achei que você ia trazer o Orocha aí, tá ligado? Pra tocar na favela, velho Olha lá, tá vendo? Olha lá, como é que é aqui a favela O pessoal nem tem música, fica dançando igual o idiota, tá vendo? É, pra você ver, ó Aquilo ali contagia as coisas, tá ligado? Você viu, olha lá, não tem nem música, tá vendo? Fica igual trouxa, dançando, olha lá Parou Viu que a gente tá observando, entendeu? Já parou Sim, sim Ué, parou por quê? Parou por quê? Tá aí dançando aí, cara Dançando, dançando, dançando Não, mas de boa, cara Eu vou só ver esse negócio Com quem eu passo? Pra quem eu passo a lista de convidados aí? Pode passar pra qualquer um aqui, ó Desse idiota, esse aqui Depois eles vão repassar pra nós aí Tranquilo, tranquilo Então vou lá resolver essa parte dos convidados agora aí Correto, correto, pode ir lá Beleza? Tranquilo Muito obrigado, valeu, irmão Tá, agora eu vou falar uma parada séria aqui Chega aqui, chega Quem tem que falar uma parada séria aqui agora Tá, esse cara tá muito fácil, tá entendendo, guys? Mas esse cara tá organizando alguma coisa de um jeito que não pode, entendeu? Vem rápido, vem rápido, rápido, rápido Vou dormir, véi É o seguinte, é o seguinte Tá muito fácil esse dinheiro aí, mano Esse cara tá organizando uma festa que ele pode trazer polícia pra cá, véi Você tá entendendo, né? A gente vai revistar todo mundo, entendeu? Mas... O que eu quero do negócio durante a festa Eu tô achando que o único cara que tem o poder pra andar com arma aqui, véi É o idiota do... Ih, quem é esse idiota aí? Ah, esse aqui eu conheço Quem é, quem é? Ah, o Daniel do Caveira aí Meu Deus, mas quem é esse aí? Você é o quê? Que que esse cara é? Você apresenta aí, gente lá Você apresenta aí Porra, vai ficar olhando pra mim e vai dar um retão, hein, véi Fala aí, fala aí, mano Como é que é, mano? Fala aí, mano Fala aí, cara aí Calma, é que você vai gostar Olha, mano, eu sou o dogão, mano Que dogão, mano? Que é esse cara aí, véi? Como é que é aquele jeito lá? Como é que é aquele jeito lá que você sabe? Porra Eu tenho que ficar desviando agora que é um idiota, mano Vai falar não? Fala, mula Fala aí, cara aí Ah, mano, vamos morar Vou dar um retão se eu chegar aqui Chega aí Manda esse dogão lá Comer salsicha Vai lá, vai Daqui a pouco eu te falo, vai Porra Alguém deixou uma broise aqui Ah, depois eu falo também Bão de trouxa do caralho Vai se ferrar também Aonde? Se eu falar coisa séria aqui Os caras vão achar que é brincadeira E vão brincar de círculo Aqui no caminho do Onde a gente processa aqui embaixo Tem uma broise Deixa aí que é do Raven Ah, pai É do Senhor das Trevas Cuidado aí, tio Ah, não, não Não é minha, não Mas o Senhor dos Capotes não, porra Respeita o Senhor do Lanche agora, hein Ah, agora você tá vendendo o lanche, né Rápido, rápido Aqui, ó Ó, aquele cara lá Deve ser civil Deve ser, mano Ninguém dá um milhão assim não, velho Não pode ser tão trouxa assim Pra fazer uma festa A gente vai ter que organizar de um jeito Nessa festa aí Pro cara Porque pode ser alguma cilada Pra civil entrar na hora, entendeu Pegar todo mundo armado, entendeu Então, o que que eu vou fazer, mano Fica só entre nós aqui Ninguém tá vendo, tá ligado Só nós que tá vendo isso aqui Band de trouxa Vai pegar aí, com certeza Ó, vamos deixar um cara armado Mostrando arma Que é quem? É o Caveira, mano Que ele tem porte, entendeu Ele fica mostrando a pistolinha lá E os outros A gente sempre que perguntar Fala, a gente tem que tentar armar Tentar armado Porque se os caras entrar na hora Eles vão revistar E vai ver porra nenhum, entendeu Só um que vai estar armado Porque já tem porte Entendeu Ó, o bagulho O bagulho só não pode dar tiro, velho Se der tiro Não, não Se alguém der tiro Eu jogo daqui de cima, mano Se alguém daqui der tiro Deixa quieto Porra, é festa Vai dar tiro, caralho É só a primeira festa Que acontece aqui Eu quero, tá ligado Só Tenho a certeza Que esse trouxa Não é cabaço Entendeu Ele falou que a gente vai revistar os caras Aí pros caras não subirem a armada Exato Mas é que tá A gente revista os caras Depois chega outros por cima E aí Tipo assim Então, é que nem Um cara que não faz Exato, exato Tão de trouxa Do caralho Tão de arrombado Desculpa Mas é que tudo Não dá pra fazer Parar com eles não, guys Não dá pra arrombar Olha só Olha as conversas Olha as conversas Não vai poder vir aqui não Se vir aqui nós já vai pegar E vai dar É, vem aqui não Vai ficar só pra lá Vem aqui não Não, a festa vai ser lá Vai vir aqui não Vem lá da cara do caralho Bando de trouxa Falando da cara do caralho Na moral Não corte aqui Porque é melhor cortar Do que ficar ouvindo Esse bando de trouxa Do caralho Aqui, velho Meu dinheiro nunca sobe Nessa favela Tá, eu tenho que falar Que vocês estão indo bem Tá tendo um grande lucro De vendas aí Tem estoque ali Que eu fiquei vendo também Então Quem não, o que, pô? Oxe, eu fico sabendo que Ah, tô assistindo a sua agulha aqui, velho Eu não sabendo que Essa menina aqui foi assaltar um banco ali Ontem e levaram o helicóptero Ó Não, não, não Isso aí eu já fiquei se ouvindo já, mano Isso aí é no Eu não espero mais do que isso não, entendeu? Só isso daí Só pior também Tá de boa O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu com esses tiros? Tá porra, velho Tira aqui embaixo Tira daí logo, tira daí logo Tira daí logo Vem, vem, vem Vem, vem Que que foi? Que aconteceu? Que que ele fez aí? Nossa Bala, vai comer aí Sobe, sobe, sobe Sobe todo mundo Todo mundo atividade Meu amigo, meu Deus do céu, mano Tira todo mundo da roupa Tira todo mundo da roupa Mas o que que esse cara fez Se ele der esse tiro, por favor, velho Mas tem que ser alguma coisa grande Que esse cara tenha feito, velho Na moral Se fez alguma coisa Pra esse cara não morrer Eu vou ficar puto, velho O que aconteceu? O que que deu? A mesma fita do outro lá Que mostrou o dedo meio Tá de dedo Ah, passou aqui fazendo o dedo? Não Nós falamos pra ele ir embora Eles viram tirar grau na minha frente E aqui é o que? Fecha pra tu tá fazendo onda aqui, meu irmão? Qual que é? Não, não, não Porra, ele tá de sacanagem, né, mano? Você e seu amiguinho, né? Tem uma KTM subindo aí no bar Ele chegou aqui, né, cara? Tem uma KTM subindo no bar Porra, velho Eu não posso ficar aqui, não, velho Eu não posso ficar aqui, mano Olha a meta que esses moleques fizeram, velho O cara passou dando dedo aqui, velho Você tá na razão? Pode passar logo, velho Tá na razão, tá na razão Toma na razão, aí Tira, tira daqui logo Tira daqui logo É, manda ali Bota lá no lixo, lá Bota lá no lixo Tá que pariu, hein, mano O cara chegou querendo seu olheiro E eu não vim pra mim Tá, tio, agora vocês vão segurar a barca Eu não posso ser pego aqui, não Vem, vem quantas que deu as balas aí Vem, quantas que ficou tudo Você quer que eu encomenda algum M19? Tem falta Vou olhar agora Depois eu vou encomendar as armas Depois eu encomendo, calma Deixa eu ver o valor Não, não, eu já tenho já a quantidade Você quer saber o valor? Qual o valor? A cada 100 munições de pistola é 30 A cada 100 de fuzil é 50 R$ 50 ou R$ 1.000? R$ 1.000? Não, não, não Parou, 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 parou Vai comprar a munição na cara do caralho Vai comprar, tio Vai comprar a arma com munição Você tá doido, porra? Calma aí Vou pagar 50 mil sem munição, é isso? Não pago 50 mil sem munição, não, velho Não pago, não Vai, vai olhando, vai olhando Tem que sair daqui, tem que ir pra ver não, caralho Porra, vambora, mano Tem que sair da favela, velho Meteram o bala naquele caralho, velho Deixa eu sair aqui, mano Porque senão a polícia vai entrar lá, velho Foi uma rajada muito sinistra, velho Eu não tava gravando na hora Caralho Meu Deus do céu, mano Fica pedindo esse moleque, velho Tá de boa, pode voltar Claro, da polícia subindo em sentido favela Tá, cuidado aí, hein Cuidado aí, hein Cuidado quem que você tá vendendo aí agora Porque eles vão aproveitar isso, hein Pra poder entrar Pegar a info, essas coisas É osso, mano Caralho, velho É osso e manda, vou ter que ficar interligando isso aqui Vai dar ruim uma hora, velho Uma hora isso vai dar ruim, guys Cês tão ligado que dá, velho Meu amigo do céu, velho Vou ter que ir lá levar comida lá pra cima, velho Lá pra fábrica Tá de boa, tá de boa O Vezu tá fitando aqui, mano Qual que é? O Vezu tava aqui, tá na favela Então fica esperto aí, hein Ele tá andando devagar, eu vou lá abordar ele Não, 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 calma aí Você não é policial, não, porra Não, não, o cara tá parado, velho Deixa ele, deixa ele, velho Rua E você vai abordar ele? Não, não tô falando, viu Ixi, olha a polícia indo atrás do cara lá A polícia tá indo atrás do cara Ó, se eu ver aquele cara da bis, eu dou um toque pra vocês E, vô, não esquece da comida não, caralho Cabelinho amarelo, cabelinho amarelo, hein Não esquece não, vô, tá parado, hein Vambora, guys Vou sair desse rádio do caralho e já volto com vocês, velho Viu, amigo, olha a merda que tá acontecendo perto da minha loja aqui, velho Tomar que não seja aqui Nossa, eu vou, mano Nossa, eu vou que eu mandei vir aqui pra vender a comida, velho Quero nem saber, tio Eu só vou comprar comida aqui, velho Deixa ele se virar lá, velho Nem conheço, tá ligado, velho? O cara vai vir aqui oferecer, pá Vou subir aqui com o carro aqui, mano De boa, de boa Aê, mano O figurino tá em ti, hein, velho Esse cabelo aí... Fala aí, fala aí, senhores Caralho, tá querendo comer a porta aí, velho O que que deu ali, o que que deu ali? Ah, esses bunda mole tá bordando um ali Vem reclamar pra gente ficar entrando pra dentro Pra nós entrar aqui? É, entrar pra dentro Foi, certo Só pediu só, mas não manda nada aqui, não Pra deixar a porta abrir, mano Parece que tá fechado o local, caralho Papo, a nossa tá aberta Ah, não, tu sai de perto aí O que que deu lá? Tá tanto de boa lá em cima Tá fabricando, tudo certinho? Tá, tudo certinho Eu vou lá agora Eu vou ter que ir lá Vou levar a comida que você falou Então, tem mais um pra entrar aí O que você acha? Tem mais um, cara? Tem mais um, velho Boa, boa Mas se faz o teste, já me dá um toque Já, pô Porque vai que não vinga os... É, né? Entendi, entendi É bom ir colocando aí, às vezes... E, ô, é vendo? Tá de boa? Azeite, tá tranquilo aí? Tá, já tem uma pra te passar bem grande Entendi, entendi Deixa eu lá dar uma olhada no estoque ali Dentro ali Vamos lá, guys Nossa, eu vou lá, velho Eu quero comprar as comidas dele, mano Meu pai do céu Isso vai dar ruim, velho Olha só, chegando mais dinheiro Meu Deus O dinheiro tá entrando Deixa eu dar uma olhadinha aqui Trinta e um, vitinó Chegou, chegou aqui Boa, boa O estoque tá... O estoque tá bom O estoque tá ficando bom aqui Isso aí, tio, só Mano, eu só tô esperando o Voka Quero comprar as comidas dele, velho Eu não quero ir lá mandar fabricar alguma coisa, não, velho Fecha até contrato com ele Eu quero nem saber quem é... Quem é quente, ó Só tô fechando o contrato Acho que ele tá vindo aí Deixa eu ver, deixa eu ver Boa tarde, boa tarde Tô vendendo ali, ó Tô vendendo ali Tem água Cachorro quente, coxinha Olha aí, ó A gente tava precisando, pô Olha só Cara, leu o pensamento, caralho Aí sim Tem muita coisa ali? Tem muita não Mas se você recomendar Eu vou fazer agora Quanto você tem mais ou menos De cada um ali? Deixa eu olhar aqui Dá uma olhadinha lá Nossa senhora Eu já ia ficar aqui Cara, como é que eu vou arrumar comida lá, velho? Que não tem cozinheiro ainda, velho? Assim, acho que umas 100, 150, 200 De cada um, acho que dá, viu? Porque o baú lá da... Ah, tô ligado A geladeira lá A geladeira lá Dá pra guardar o produto É, porque é a comida, né, pô? Tá, deixa eu ver com ele aqui Se ele tem muita ali A bebida fica por conta dos funcionários A comida... É, a gente pega um pouquinho agora Depois ele leva mais o restante, entendeu? Porque tem lojinha lá perto A comida é foda O cara vir aqui na cozinha fazer Entendi, e aí? Ó, vou dizer pro senhor agora, viu? Sim, senhor É o nome do senhor? Meu nome é Fernandes Fernandes, correto Aqui é o Tonhão, dono da... Bola Gato aqui O senhor conhece aí Muito bom, senhor Tonhão Muito bom o seu empreendimento aí Tá muito bonito, viu? Sim, muito obrigado aí Aí é... Eu tô igualzinho, né? Tô igualzinho a loja Bonito, né? É, tá muito bonito Muito obrigado Muito obrigado Penteado, tá exótico Trouxa do caralho Tá doido pra me xingar esse cabaço do caralho Qual, 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 o que que você tem aí? Ó, 20 poxinhas 23 hot dogs Tem 10 mandioca frita Sim E tem 10 pão com ovo Entendi, entendi Quanto fica isso aí tudo? Peraí que eu vou contar Vou ter que pegar minha calculadora ali Peraí, espera um minutinho só Vai lá, vai lá Vai no seu tempo Ele tá curto, hein, mano Aquele da idade dele Tá curto o tempo, não tá, não? Eu fui Você é ladrão Não rouba ele não Só vende comida Tá louco, mano Vai roubar o cara aqui, ó Vou chamar a polícia Vou chamar a polícia Vou chamar a polícia É o truxo lá da favela, mano Falando ali, velho Calma aí O cara vai chamar mesmo, mano Porra, aquele velho ali É burro, mano É matemática, velho Vai, vim dois aqui Porra, velho Que velho é esse, mano? O cara não faz a matemática logo, mano Caralho É difícil, né? Porra, pediu de ajuda, mano Chega aí Como é que é o valor que foi lá? Tá 9,500 9,500 Toda a comida ali? Tudo Tranquilo Vou fazer o seguinte Você consegue levar aí um lugar pra mim? Consigo, consigo Então, vou fazer o seguinte Eu vou sair aqui de carro Você vai me seguindo Vou levar lá pra empresa E depois você prepara mais uns 50 de cada um aí Pronto, tá certo, tá certo Tranquilo? Faz certinho aí Que eu dou um dinheiro a mais lá depois Tranquilo Você vai agora? Vou agora, vou agora Só me seguir Vou pegar lá Coisa aí Qualquer coisa assim Dá um toque no celular aí Eu te mando mensagem Digo Vambora, galera Vambora lá na empresa Quero ver como é que tá lá Porque o cara falou que tem gente trabalhando lá Eu vou chegar lá Se tiver festa Eu mando todo mundo embora Ih, a fiorina ali A fiorina do trabalho ali Os caras já estão vindo aqui Entregar as peças já Será que alguém conseguiu roubar? Eu acho que não O cara que eu falei que ia pra vir roubar Não roubou aqui não Qual o sentido de eu mandar roubar? Mandei roubar pra testar segurança O que ele ia fazer? Vender a peça pra mim Eu ia botar a peça de volta Ou seja, não seria um roubo completo Seria um roubo de idiota Fui burro em mandar ele roubar minha própria loja? Não, porra É cada um com seus cálculos Eu sei que ele seria um ladrão burro Olha essa van aí Vai me quebrar, hein, mano Nossa, mano Porra, eu vou, mano Naquela van, mano Nossa, não vai dar não, velho Eu vou chegar aqui só de dia, mano Você quer apostar o quê? Chegar lá na empresa vai estar dia, mano Olha essa mula aqui Dirigindo, velho Já tá sem ela Já tá sem farol Meu Deus do céu Isso vai dar errado demais, velho Vambora aqui, velho Você tava sem comida aí Aí o rapaz ele tava passando lá Vendendo Eu vou botar tudo ali lá Na geladeira lá, então Tá tranquilo aí? O rapaz aí ensinou certinho O procedimento Ensinou Tá bem certo Ensinou todo mundo aí, né? Tranquilo, tranquilo Deixa ele pegar as comidas Pra pegar as comidas Vai botar lá na geladeira Aí, mano Dá um nome aí, mano Vai ficar aqui no fundo Fala pra mim Você já viu alguém mais fino Do que eu aqui, mano? Olha isso aqui, mano Isso é isso, mano Olha esse cabelo, velho É outro nível, tá ligado, velho? É outra situação O cara tá trabalhando lá Já tem um baúzinho Pra ele botar os itens As ferramentas E aí, mano Pra demorar pra caralho Vai pegar as coisas aí Tio, vambora, mano Aí, tá trazendo, tá trazendo Na caixa imaginária Mas ele tá trazendo Diz ele Olha lá, ó Tá carregando porra nenhuma, velho Que bicho burro, velho Ele passou direto na porta? Foi isso que eu vi? Ele passou direto pela porta? Que velho burro do caralho, mano Meu Deus do céu, velho O cara não viu uma porta? É, esqueci, pô É que você não tem Coisa na visão aí, né Não vai ver uma porta, não, né Meu Deus do céu, mano Tô vendo até Pô, esse velho é burro, né, mano Não é possível, velho É aqui, ó Pô, que bicho burro, mano Vem pra cá, caralho O que ele tá levando, não, velho Dizem ele ele tá levando alguma coisa Velho doido do caralho, velho Pronto, pronto, pronto Tem bastante comida aqui já Você vai querer recomendar mais, né É, calma aí Então, recomendar Recomendar mais uns 50 de cada aí Pode ser? Pronto, eu vou fazer lá Aí eu faço que eu encontre o senhor lá na sua loja? Sim, sim Só ir lá na loja lá Eu sou o trouxa do caralho Deixa eu ver aqui, guys Deixa eu ver como é que tá aqui a situação aqui dentro Aqui O cara tá trabalhando aqui Ele tá trabalhando aqui Quero ver o estoque Como é que tá aqui, velho Lá embaixo o estoque tá bom Deixa eu ver aqui É, acabando aqui os ferros Mas acho que os produtos ficam lá do outro lado Deixa eu ver como é que tá os produtos É, mano, tem... Uma quantidade boa, mano Dá pra mim descer com as paradas já Se eu quiser, mano Vou deixar aqui Meu funcionário chegou O que foi? Opa Ué, deixa eu a moto aqui atrás Por quê? Ah, pra não pegar Deixar escondido Mas tem garagem aqui, pô É que depois pra eu voltar pra cidade Eu posso pegar ela? Ué, você pode deixar ali na garagem Dá pra ser estacionamento lá Baixa lá no canto Porra, cara, burro, mano Na moral, velho Burrice nessa cidade Contagia, mano Caralho, tamo na garagem O cara vai deixar a moto escondida, mano Deixa lá no canto lá Porra, vai ser burro, velho Mais ou menos Você é o bonzão da matemática aí? Você falou aí, não Foi eu ouvir isso Eu ouvi o quê? Quem ouviu aí? Eu não vou Eu ouvi Você falou que você é o cabulôzão Você falou Então eu quero saber Manda aí, manda aí Quantos milímetros tem 3 quartos de polegada? Vai falar não? Foi foda, hein Quantos milímetros tem 3 quartos de polegada? Só isso? Cinco milímetros Cinco? Ai, velho Aí sim, hein Que pariu É burro ao quadrado Ô, patrão, ô, patrão O Liminha aqui tá falando que é fácil aqui, ô, patrão É fácil? Manda ele responder aí, pô Bora, Liminha Ih, os caras mandaram um movimento de dinâmica Ô, tamo aqui na muretion aqui já, mano Deixa o cara fazer a muretion lá Se tiver polícia passando aqui na fazenda tá limpo, velho Não tem nenhuma polícia aqui, não Caralho, voltando lá, guys Tem advogado me esperando lá, velho Quando eu passo de high loop Que que é? A novinha gosta Eu tô com o Nia De novo essas músicas, velho Não, você tira essas músicas, velho Canta aí, o Red sabe cantar, o Red é bailando Gostaram do meu cabelo, Lobo? Gostamos, gostamos, mano Ué, o cara viu não o meu cabelo, pô? Bem cabeludo, bem cabeludo Tô lá na loja agora, mano Não, vai me dizer que é o microfone, né? Tira um Elvis, né, mano? Ah, ah, tô ligado, tô ligado que cabelo é Ficou bonito e quem é bonito, velho Ô, mano, é... Pega a visão Dá pra roubar tudo Só que o segundo é pra roubar a mesma de novo, entendeu? É de boa, tá de boa Vai roubando aí Pra que cê se dane, tio Se eu sair desse rádio de idiota aqui Eu tenho que falar com o advogado ali, mano Meu Deus, vou bater, vou bater, vou bater Sem querer, sem querer Perdi, perdi a mão, perdi a mão Calma, tchiti, porra É o rádio, mano Viu a tensão aí? Tem que ter a tensão dobrada, seus trouxas Ué, 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 ué E aí, tiozão Vai ficar batendo no meu portão aí? Ô, patrão Caralho, vai ficar batendo no meu portão? O que que deu aí? O advogado tá ali dentro Quem é o advogado? Deixa eu chamar ele dele Caralho Botando o carro lá dentro Bando de funcionário trouxa, mano Tá achando que é o que ali dentro, velho? Bora Entendi, por que que esses caras tão botando o carro dentro aqui, velho? Nossa, eu vou dar-lhe um pipoco, mano De preto aqui, advogado? É, ele Tranquilo, tranquilo Cadê? Vamos subir ali, vamos subir ali Vamos subir ali, vamos subir ali Vai lá, o patrão vai ser Vamos bora, vamos bora Vamos conversar com o advogado Esse papel aí tá bonito, velho Muito obrigado, mano É o charme que a gente tem, né? A gente tem charme, tem tudo, né? Parece que tá no Elvis Presley Exatamente, pô Cadê? Essa sala aqui não Essa sala aqui é de trouxa Vamos conversar com o cara certinho aqui, mano Dá licença aí Tranquilo, tranquilo Então, seguinte Você é advogado? Já tem tudo certinho? Papelada? Passou na prova da ABC aí? Quem tem que passar? ABC? Ou AB, pô? Aí, sobe Passei, passei Passou, né? Tô trabalhando como advogado faz um tempo já Entendi, entendi Mas, tipo assim, você é freelancer ou você tá querendo assinar contrato? É que eu tô querendo um advogado pra empresa mesmo Então, cada processo é um processo, né? A gente cobra... Tipo assim, cada evento a gente tá cobrando um preço Entendi Tipo assim, eu tô querendo Tem que ter, tá ligado? Deu um problema, tem que tá aí Entendeu? Tem que tá pra resolver o problema aqui da empresa Então... Seguinte... Eu tô querendo... O problema é... O problema é que... O único advogado da cidade sou eu Então, aí que tá... Eu queria pelo menos uns três pra minha empresa, entendeu? Aí, pô, fica Tem que esperar, eu acho que era passar no concurso aí, pô Caramba, não, mas um tá tranquilo É, não adianta assinar contrato por exclusividade Porque senão fica sem advogado por aí Então, eu digo isso, mas é essa questão que o senhor falou De, pô, precisou tá aqui Entendi, entendi Então, é o seguinte É... Pra começar Então, você já é advogado aqui, então, demorou? Pode crer Então, é o seguinte Pra começar, registrar o nome da empresa Corretinho E fazer um contrato de... Um contrato pra poder fazer a assinatura mesmo da pessoa, entendeu? A pessoa entrou, tem que assinar o contrato ali de trabalho, entendeu? Tudo certinho E eu não sei como é que faz isso, não Então, provavelmente você deve saber, né? Sei, sei, sim Tranquilo, é tranquilo Então, de começo é isso É o contrato Fazer a papelada pra me poder pagar o negócio do nome Pra não ter problema depois chegar alguém Ô, esse nome é meu, que não sei o que, entendeu? Aham E também, sobre o contrato dos funcionários Tipo, fazer um contrato certinho com o funcionário Pra ele poder assinar depois Beleza, o que acontece? Sim Burocraticamente falando Você vai precisar de um CNPJ Que seria o nome daí Entendi É... vai precisar fazer o registro de verdade Correto E vai ter que fazer Esse cadastro aí de funcionários Contra os processos E você consegue fazer esse processo aí? Consegui, consigo sim Ah, então é com você Que eu não faço nem ideia que tinha que fazer isso aí Mas é aquilo O processo É um processo, né? Então a gente tá cobrando um preço aí por cada um Entendeu? Cada estágio desse aí? Exatamente São três estágios, né? CNPJ Isso Isso E quanto vai ficar cada um desses? Então, na ponta da língua eu não sei não Que o juiz tá atualizando sempre Deixa eu dar uma olhada aqui Tá metendo louco esse cara, hein, mano Porra Aí soma aí Deixa eu ver Registro de propriedade 67.500 67.500 Mil no caso, né? 67.500 Calma aí, calma aí, calma aí O que que é? Quer dizer, na verdade 67.500 Não Isso Ah, caralho, porra Tá metendo louco Ah, e o cadastro É isso aí também 67.500 É esses três só, né? É isso ou a parte? Oi, não entendi E sua parte nisso? Então, a minha parte é essa Ah, isso aqui já tá tudo embutido Isso, é o valor mínimo que eu posso cobrar Pra você Nesses processos aí Então, calma aí, calma aí Deixa eu entender Isso aqui é só pra te pagar Ou ainda você vai falar Quanto que vai custar cada coisa disso? Então, isso que eu ia te dizer Essa parte aí é minha É o valor mínimo que eu posso cobrar Entendi Agora Depois do 175 mil 175 mil Bota na cabeça Ok Depois da análise do juiz E da decisão dele Ele vai cobrar Provavelmente vai cobrar uma taxa Entendi Que aí eu já não consigo te dizer Porque é da cabeça dele lá Tá tranquilo Ah, não tem problema não Você consegue agilizar isso aí também? O mais rápido possível? Sim Tranquilo Tranquilo Aí pra fazer o CNPJ O que você precisa? Depois que então A gente resolve isso aí por um e-mail Pode crer Tranquilo? Aí fica certinho isso aí, né? Eu vou te dar um salve lá Sim Aí eu te pago o quê? Depois que você terminar? Como é que é o negócio? É, adiantado Tá adiantado já? Tem que dar o dinheiro na sua mão Os três negócios? Isso Rapaz do céu, mano Tá tranquilo Só tem que ir ali embaixo Pegar ali o dinheiro ali Pode crer Aí você pode até depositar ali De boa Vamos ali Tranquilo O meu negócio é dinheiro É que eu só trabalho com o dinheiro na mão, entendeu? O cara vê que a gente tá com o dinheiro mesmo, entendeu? Ixi Porque se tipo assim Se eu passar por você O dinheiro Você nem vai saber que eu tenho dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro vai direto na sua conta Então o dinheiro tem que ser na mão Não tem dinheiro que eu falei, tio Só até isso aí mesmo Isso ainda é dinheiro De coisa errada não, né, velho? Coisa errada? Pô, isso aqui é uma loja, caralho É, isso é rico Normalmente quem mexe assim Só com o dinheiro na mão, tá ligado? Nada, 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 porra Aqui é porque ainda não tem Como eu te falei É nova, porra Não tem maquininha aqui ainda não Como que vai ter maquininha sem CNPJ? Não tem como, né? Não, mas aí o celular faz a transferência, porra Tá, entendi Mas agora eu já saquei o dinheiro Tranquilo, tranquilo Vou te passar aí, CNPJ Será que esse dinheiro vai voltar pra mim, porra Ali atrás tem um chupacabra Eita, porra Tecnologia nova É, porra Dá pra votar, dá pra votar É porque foi em cheque, né? Não foi em dinheiro Não sou burro pra pegar CNPJ com o meu não Pode crer, pode crer Mas aí você me dá quantos dias pra fazer isso aí? Não, vou fazer tudo agora E já vou publicar lá, tá ligado? Entendi Aí depende do juiz lá Da boa vontade dele Porque, ô, vou te falar, mano Esse juiz aí tá meio biruta na cabeça Boa, não Eu dou um jeito, mano Quando tem dinheiro, o negócio dá o jeito, tá entendendo? Dinheiro dá jeito É só molhar a mão do homem, né? Ah, exatamente, irmão Senão o homem troca, tio Dinheiro faz trocar todo mundo, entendeu? Pode crer, pode crer Pode crer Mas vamos fazer isso aí, então Precisa de mais alguma coisa? Só isso mesmo Depois a gente conversa mais algumas coisas aí Fechou, então Demorou Qual o nome do senhor? A gente fez o contrato, tudo certinho Não sei nem seu nome É Denner, pô É Denner, Denner Já sabia, pô Por isso que eu não perguntei Entendi Qual o nome do senhor aí? Tonhão Só procurar aí Ah, Tonhão, pode crer Sim, sim, sim Fechou então, Tonhão Tranquilo Depois só dá um toque aí Beleza Você quer pegar meu contato aí, do celular? É melhor, é melhor Sou trouxa do caralho Só falar alguma coisa aí? Não, não, pion Tem saúde boa Que eu tô só, pude Tô de boa, tá de boa, mano Vai dar uma limpada no carro aí, mano? É o Silvio Santos Tu crê Silvio Santos não, pô Sou empresário Proprietário, Tonho Pô, se eu dou uma limpada no carro aí Tu me paga os mil reais, hein? Crê Porra, mil reais, mano? Você tá achando que eu sou banco, véi? Ué Tem que pagar Porra, mil reais pra limpar o carro, mano? Você vai limpar com a língua? Quentão Vai passar a língua aí, no carro? Quentão Passa o pretinho na roda os caralhos Quentão Ô Quem é que tá precisando de trabalho aí? Ninguém tá precisando não, mano? Tô precisando de um cara que faça anúncio por aí, véi No carro, entendeu? Anunciante Então, mas tem o carro? Apaga É, mano Calma aí Eu tenho que ter o carro não Você tem que ter o carro, pelo menos, né? Nossa Não tem não? Não tem carro não? Ah, eu tenho, mas que não dá pra fazer esse serviço não Entendi, entendi, véi Ô, se procurar, mano Ninguém quer trabalhar nesse lugar, mano Vocês são tudo ricos, véi Não, vocês são vagabundos mesmo Entendi Entendi Eu tô querendo alguém que faça anúncios por aí Com um carro e uma caixa de som, né? Pra anunciar aqui a minha empresa, entendeu? Que isso, mano? Ô, cara dando real Oxi Que isso, mano? Que que tá dando ali, véi? Caralho, esse lugar só tem louco, mano Vai dar ruim, vai dar ruim, não Vai dar ruim, não Vai dar ruim, não Vai dar ruim, não Vai dar ruim, vai dar ruim, mano Cuidado lá, ó Sei lá, mano Cada um com seus problemas Ninguém tá querendo trabalho aí, não, né? Mano, eu até queria, mas eu tô sem carro, véi Ah, cara Não sei nem se eu posso fazer um trabalho sem um bar Não trabalhei bastante Entendi, entendi Tá tranquilo, então Vou trabalhar aí, ó Se aparecer alguém querendo... Que isso, mano? Porra, que isso aí, véi? Eu não fiz isso Poxa, que porra foi essa, mano? Cadê o meu carro aí, véi? Pô, foi mal, não De trouxa do caralho, mano? Isso é o que eu nem... Pra mim nem fui estragando Te falar De boa Se tiver alguém precisando de trabalho, avisa aí, véi Avisa aí De trouxa, véi Mano, é muito difícil, véi, achar alguém aí Eu queria alguém fazer anúncio Sai por aí anunciando a empresa, véi Já tá osso Então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Conseguimos pegar advogado Já conseguimos contratar mais cara Fomos lá na favela Fizemos tudo de hoje, véi Então deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo E no próximo vídeo A gente vai tunar esse carro, mano Eu vou tunar esse carro A um nível muito louco É nóis, mano Que eu sou o dono, pô Vou tunar isso aqui De um jeito que vocês nunca viram antes Fui, véi Fui, véi